Música Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje eu tô aí galera, com mais um Tunando no Nid E hoje eu tô com aquela convidada especial, fala aí Poderosa! Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a Poderosa E hoje é isso aí, no vídeo do Vimo Games, mas estamos aí no Need for Speed Isso, gurizada Hoje eu vou tornar pra vocês o RX-7 da Mazda Vamos dar uma... fazer um test drive com ele Antes de tu lá Esse carro é um carro muito bom em outros jogos Vamos lá Bora Suia, saída dele, você viu? Hehe Saí de lado já Driftando já É Ah é, um carro bem rápido atinge de velocidade, de atinge uma velocidade bem... Um pouquinho ruim de curva Eita, eita... Uh... Opa... Eita, eita... Eita, eita... Nossa... Nem fale isso, senão bate... Bom de frenagem, galera... Agora vamos pro Tânio... Bora... Aceitar... Ahn... Aqui... 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 Personalizar... Então, trocar peças da carroceria, para choque frontal... Qual que eu coloco? Vai, vai falando, vai... Vai mostrando os aí... Ó... Isso daqui... Isso daqui... Vai ser esse, 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 esse... Essa? É Esse é top Trazeiro agora Você escolhe o trazeiro, cada um escolhe um... Beleza? Beleza, eu vou escolher o trazeiro... As saias laterais... Saias laterais é eu... Vai, vai falando... Isso daqui... Pode ser esse... Isso daqui... É Asa, eu vou colocar de carbono... Beleza... Capu também... Entrada de ar... Pode ser você... Não, entrada de ar é eu... É... Beleza, vai... Deixa eu colocar aqui... Vou colocar um da hora... Bora... Sim... Farol dianteiro... É você... Vai... É farol de Shannon, né... Não... Trocar o farol da frente... Ah, o da frente... Vai falando... Não... Esse daqui... Vai falando... Pode ser esse... Pode ser esse... É É... É... Nossa, aí... Esse daqui é eu... Que da hora... Já tá ficando bonito já, hein... Já tá... Vou colocar esse daqui... Retrovisores... Retrovisor... Retrovisor... Você tá vendo aí... Tô... Pode falar... Vai ter uns pardelho, ó... Vai esse... Esse daí é da hora... Esse? É... Ponteira de escape é eu... Ah... Deixa eu... Deixa eu ficar com as rodas... Escolha a ponteira de escape... Sim, sim, sim... Pode ser, pode ser... Vai a ponteira, vai... Ponteira de escape é você... Vai... Essa aí... Essa? É... Rodas sou eu... Eu gosto mais da roda... Mas tu de ob... Não, ninguém gosta mais de roda do que eu... Hum... Hum... Já sei... Você tem várias rodas... Você é borracheiro? Sem graça... Piadinha ruim, cara... Você é borracheiro... Piadinha ruim... Vamos colocar um capu da hora aqui... Isso daqui... O aerofólio de carbono... Não, é claro... Sempre... É... Não... Cadê? Cadê? Isso daqui, ó... Isso daqui, ó... Já colocou... Retrovisores já colocou... O resto tá bloqueado... Vamos pras daqui... Também tá bonito... Agora vamos colocar tudo de nível 3... Motor... Opa... Aqui nível 3... Esse é o... Aí o seu é o que mais aumenta a coisa no carro... É... É a velocidade, não é? É... Aumenta bastante a velocidade máxima... É... É... No GTA seria a... Aceleração... Isso... Eu tô no vários carros também... No GTA V... Porém, galera... Ela acabou de fazer um vídeo... É... Eu tô renderizando ele aqui... Que eu já vou postar... Hoje mesmo... Vou deixar o link do canal dela na descrição aí... Pra vocês verem... Sim, sim... Isso daqui... Esse carro vai ficar muito rápido... Fica capaz de eu bater... Hehehe... Turbo... Tô louquinha pra chegar a pintura logo... É... É... E agora chegou a pintura... Uh... Vai colocar... Cor normal... Metalizado... Ou perolizado... Metalizado... Metalizado... É... Sem ser vermelho lava... Vermelho lava é... Vermelho lava é perolizado... Ah tá... Aqui é perolizado... Beleza... Que cor... Vai falando umas cores... Deixa eu ver... Laranja... Verde... Os verdes é da hora agora, né... É que já saiu um carro verde... Ah... O azul... Azul... Do negócio de ar... De cima do teto... Espelho... O espelho eu vou deixar laranja... A roda vamos pintar de... Uma cor escura... Aqui ó... Marrom... A cor dos freios... Colocar vermelho... A cor do freio vermelho... Não tem preto... Tem... Coloca preto... Coloca preto é... Aê... Detalhes do motor... O que eu não coloco nos detalhes do motor? Detalhes... O que cor que é o carro? Carro laranja... Coloca um laranjão também pra combinar... Ponteira de escape preta... Tem que ser preta... Sim... Vídeo não vou colocar... Fica feio... Né... Em alguns carros ficam feio... Ficando bonito... Adesivo eu vou colocar da marca da roda... Eu acho que é esse daqui... Galera... Eu vou perguntar umas perguntas estranhas aqui... Porque eu tô concentrada nos negócios que eu tô fazendo aqui no meu computador... Que nem aquela hora que o Vitor... Não... Aquela hora que eu perguntei pro Vitor que cor que é o carro... E o carro tava na minha cara, né? Então... Eu tô concentrada em umas coisas aqui... Sem o youtuber dá um pouco de trabalho... Tá... Molhar a tela... É... Eu tô mexendo nos vídeos meus aqui que eu tenho que postar e renderizar ainda... Vou colocar esse daqui... Fundo cinza... Uhum... Daqui... Daqui... Pronto... Não... Vou colocar só no motor... Sim... Vou colocar um azul... Por isso o filme... Galera... Já está quase 100 inscritos... Mais 2 inscritos... Já ficou 90 inscritos... E aí o Vitor vai mostrar o rosto... E nós tá preparando um desafio... Pra fazer pra vocês... Eu pensei no desafio do geliçal, né? Mas a sua mãe não... É... Eu pensei... É... Nós compramos peruca e sai que nem uma franga correndo na rua... E filmando o próprio rosto... Vão chamar a gente de louco... Né? Não, mas é boa ideia... Vamos fazer isso... Uma franga... Tô pensando ainda... Tô preparando umas coisas... É... Eu preciso de 2 inscritos já... Pra mim ficar com 90 inscritos... Aí galera, ó... Quem não é inscrito lá... Se inscreva, hein? É... Pra vocês verem a vergonha que nós dois vai passar... E quando o canal do Vimos chegar... Eu sei inscrito... Eu vou fazer o desafio do geliçal... É... Ele vai fazer o desafio do geliçal... Nesse... Eu não sei... É... Eu talvez posso fazer o desafio do geliçal... Ou posso fazer outra coisa... Eu tô pensando ainda... Vamos ver as coisas daqui... Acabou! Bora! Bora dar um test drive! É... Vamos aqui... Automático... Esse negócio vai ficar muito rápido... Cara... Olha gente... Se eu bater... Vocês estão vendo... O carro devia ter para-chope de borracha... Cuidado pra bater... Cuidado pra bater... Se sai muito rápido... Não é... Uou... Uou... Ó... Ficou bom de curva... Ficou bom... Bom... Vamo... Vamo... Tirar as... Ai... Ai droga... Bati... Vamo... Vamo... Tá bom... Tá bom mesmo... Um monte de frenagem... Outra piruca... Sal... Bati... 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 Da hora... Da hora... É... O silêncio total... Né... Vamo aqui... Pra onde que a gente vai pro... Dá um pouco mais lá pra frente, né... É... Eu vou ir pra um lugar novo... Beleza... Que eu acho que eu ainda não vou... Tá... Vou ir pra... Pro... Ai caramba... Pra estação de trem... Beleza... Bora... Eu acho que a gente chegou galera... É... Uou... Voei... É... Chegamos galera... Na situação de trem... Sissi... Vou terminar o vídeo por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostaram... Deixe seu like aí... Compartilhe... Se inscreva no canal... Se você é novo... Se você é novo nesse canal... Se inscreva... Se inscreva no canal também da Poderosa... Sim... Vou deixar o link na descrição... Valeu... Falou... E... Até o próximo vídeo... Dá um tchau aê... Fui... Um abraço a todos... Falou...